Música Oi pessoal, é um prazer conversar com vocês. Estamos na Fazenda Voltinha, que é localizada no município de Bitinga, distrito de Cambadatiba. A Fazenda Voltinha já está com 104 anos, eu sou a quarta geração de proprietários da Fazenda Voltinha. E a gente está aqui, frente a um barracão, onde a gente recebe as pessoas para um café da manhã, bem bacana, um café da manhã caboclo, onde se tem o resgate gastronômico do que é no café da manhã. A gente também tem os animais que a gente faz as ordens. Quando vem fazer a visita, dependendo do número de pessoas, a gente consegue atender, indo até o curral e fazendo a ordem dessas vacas, tirando leite para as crianças, para as escolas. A casa, feita em 1927 também, uma construção bem antiga, está preservada com seus móveis, na década de 40, as datas de hoje. E embaixo da casa tem seis quartos que a gente transformou num acervo particular da Fazenda. O mínimo museu, vamos dizer assim. Então tem muita história. Cada sala tem um nome, um tema, voltado para aquilo que a gente quer desenvolver. Vamos começar por uma trilha de 400 metros, uma trilha bem tranquila, bem sossegada, onde a gente vai se deparar com várias árvores centenárias, jatobá, jequitibá, canafístola, maria preta, correeira, muita árvore. E nós estamos num pedacinho de mata atlântica aqui. Olha que gostoso. Vamos lá, vamos dar um passeio. Olha a diferença de temperatura que está aqui, que está bem gostoso, bem fresquinha aqui dentro. Essa árvore era usada pelos nossos antepassados, pelos indígenas, pelos caboclos, para fazer canoas. Não é que nós temos hoje aí de fibra, de alumínio, nada. Era uma árvore dessas. Escolhia uma árvore mais grossa, o tamanho, conseguiram uma canoa maior ou menor, próxima ao rio. Cortava-se na época certa, na lua certa, minguante, mês de agosto, julho, agosto, até setembro se cortava e deixava, secava ela. É uma árvore macia, bom para se escavar e resistente. Então, era muito usada para fazer canoa. Parece uma paineira, né? Mas não é, é um jaracachá. Essa árvore aqui. Tem espinho, tem tudo, as folhas, até parecia com uma paineira, mas não é. Chama jaracachá. Olha, espinho. Que paz, que dá. Que bacana, que energia que transmite. Nossa, é um jatobá. Linda essa árvore. Ó, nossa, isso é muito bom. Você já abraçou uma árvore? Venha abraçar uma árvore dessa aqui na fazenda voltinha. Que delícia. Isso que é meio ambiente, isso que é natureza. Vamos jatobá, ó. Beleza que essa árvore é gostosa. Boa. Vem para cá, vem conhecer. Quem quer uma trilha um pouco mais radical, a gente continua por essa daqui. Essa aqui que a gente veio, vai indo por ela agora, tem 400 metros e essa aqui tem mais 2.200 metros. Quando a gente fez parte de cima do Enduro, passa nessa trilha, tem uns obstáculos, é uma trilha um pouco maior, uma trilha um pouco mais radical. Muito gostosa, muito boa de fazer. Para as pessoas que gostam de caminhar um pouco mais, é bem legal essa trilha aqui. Bem bacana. Fora o contato com a natureza, com os passarinhos, com os macacos pregos, cascutia que de vez em quando vê, algum lagarto de U. Estamos aí. Meio ambiente, natureza, fazendo a voltinha. Vamos ver uma árvore aqui. Uma árvore conhecida como gameleira, figueira branca, mata-pau. Eu vou ter que transpor um galho dela que caiu com o vento do ano passado, de outubro. Mas é uma bela de uma árvore. Vamos chegar nos pés delas e vamos ver essa árvore bacana. Olha só a grossura do cipó. Olha o tamanho do cipó dessa árvore aqui. Quantos anos será que tem? Esse aqui é o Tarzanha da criança ainda. Era menino. 23, 25 crianças para poder abraçar essa árvore. Pessoal, aqui acontece uma coisa bem interessante no meio dessa mata. Nós estamos numa trilha, numa trilha de 400 metros que tem dentro da floresta aqui da Fazenda Voltinha. Aqui nós estamos no Mata Atlântica. E o estado de São Paulo e aqui a Fazenda Voltinha está na transição de Mata Atlântica e Cerrado. E aqui nós estamos num pedacinho de Mata Atlântica. E olha que interessante que acontece no meio ambiente, na natureza. Se você prestar atenção, que nem eu estou aqui, quando você pisa do lado um pouco da trilha, você vê que macio que é o solo. O que que é? Que diferença que tem? Como é que é? É bem macio, olha. As folhas e tal. Chega na época do inverno, caem todas as folhas. E essas folhas vão virar adubo para a terra, para essas árvores, para poder enraizar outras e nascer em outras árvores. Então fica bem bacana, fica bem macio. E nesse solo é tudo vivo, onde a gente tem os túneis das formigas, dos besouros, das minhocas. Então aqui tem uma interação com o meio ambiente. A chuva cai, ela não bate direto na terra. Ela bate nas árvores, nos galhos, cai em cima das folhas e depois ela é tudo absorvida. Não corre água. Bem diferente da cidade, que você cai, cai no asfalto, vai para um bueiro onde as pessoas ainda jogam uma garrafa pet. Vamos falar em garrafa pet, não vou nem falar de pneu e sofá, que muitas vezes se encontra aí. E depois reclama de inundação, desse tipo de coisa. E aqui na Fazenda Voltinha, é bem ao contrário, não acontece nada disso. A gente interage muito com o meio ambiente, com a natureza, a gente protege, para a gente ter esse privilégio. Olha que gostoso, olha que bacio. Isso aqui é bom. Depois compra tênis caro, não precisa, pode andar descalço. Se você está num lugar desse, é muito bom. Está chorando, está chorando, limpeza. Está chorando, está chorando. Para de chorar, pequeno. Vem, olha a bananinha para você. Olha que bacana os macaquinhos. Mas só fruta, não pode dar nada industrializado. Nada, fruta não tem problema nenhum. Que bacana, gostoso. Isso é Fazenda Voltinha. Vem conhecer. Legal isso aqui. Banana, eu que mais gosto é a tal da banana. Fica, olha. Só para você, olha. Só? Olha, que rápido. Vem. Só pequenininho, vem aqui. Olha, só para você, olha. Olha, gostoso de banana. Só, só, né? Isso é natureza, isso é meio ambiente, isso é saudável, isso é Fazenda Voltinha. Bem conhecido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.